Música Neste domingo acontece o segundo turno das eleições municipais. Concorrem a vaga de prefeito de Santa Maria, Jorge Poçobon do PSDB e também Sérgio Sequim do PP. Mas os 21 vereadores que irão desempenhar os seus mandatos pelos próximos 4 anos já foram eleitos, foram eleitos no primeiro turno que aconteceu no dia 15 de novembro. Veja agora quem são os vereadores que irão legislar e fiscalizar as atividades do prefeito que será eleito neste domingo. Na bancada do DEM foi eleito Manuel Badic, o professor Maneco. Já a bancada do MDB elegeu três representantes, Adelar Vargas, Rudes e Tobias Calil. O PCdoB elegeu Werner Hempebel. Pelo PDT, a professora Lucie Tia da Moto foi eleita. A maior bancada na Câmara a partir de 2021 é a do PP, que será composta por Anitta Costa Beber, Coronel Vargas, Pacheco e Roberta Leitão. O PSB elegeu dois vereadores, o comunicador Paulo Oliveira e o professor Dan Klar. Já o PSDB elegeu três representantes, são eles Admar Poçobon, Jivago Ribeiro e Juba. Pelo PSL entrou o comunicador Tony Oliveira. Já da bancada do PT, três vereadores fazem parte, Marina Calegaro, Ricardo Blattes e Valdir Oliveira. E por fim, pelo Republicanos, foram eleitos dois vereadores, Alexandre Vargas e delegado Getúlio. Mais de 58 mil eleitores deixaram de comparecer às urnas no primeiro turno, o que representa uma abstenção de 28%. Por isso, exerça sua cidadania através do seu voto e compareça às urnas. A eleição segue até 5 da tarde. TV Câmara nas eleições 2020.